Oi gente tudo bom o vídeo de hoje vai ser lancheira secreta de doces e hoje estou aqui com a eu estava dentro da caixa e agora vocês vão sortear a cor da lancheira de vocês eu posso começar? Pode. Azul. Azul. Agora vira o vídeo. Vermelho. Então vai ser azul e vermelho. Mas só está faltando uma coisa. O que? Tcharam. E aí estão também as lancheiras para vocês. E agora vocês têm que encher a lancheira doce da cor de vocês, tá bom? Não. Quem fizer a melhor lancheira secreta, ganha. Antes de começar, qual dessas cores que você prefere? Azul ou vermelho? Eu prefiro o azul. E você? Eu prefiro o vermelho. Gente, também já se inscreve aqui no canal e ative o sininho. E todas as notificações. E já deixa o like e se você gosta de doces. E vamos desafiar. Gente, é o seguinte. Antes de nós escolhermos as nossas comidas para colocar na lancheira, nós vamos fazer um desafiozinho antes. O desafio da regra. Sabe aquele desafio onde alguém escolhe a regra e a outra pessoa fica pegando uns itens pela loja e você vai falar se pode ou não pode lavar? Até ela adivinhar qual é a regra. Então eu vou criar uma regra para a Chloe e ela vai criar uma para mim. E eu vou poder pegar 10 itens no máximo. Mas eu só vou poder ganhar os itens se eu acertar a regra. Então, gente, essa é a regra que eu escolhi para a Chloe. Vamos ver se ela consegue adivinhar. Pode? Pode. Pode. Olha que é um escutinho. A chama. Acho que eles tiraram. Eu acho que é da outra. Eu não. Eu não. Eu não tô descrita. Esse pode? Pode. Duas coisas já. Chloe já ganhou duas coisas. Tocou em duas e ganhou as duas. Olha que sorte. Eita, eu vou ganhar de verdade. Se você acertar a regra final. Eita, eu vou em uma outra questão. E essa daqui, posso ter? Não. Não. Essa já é seu quinto, né? É. Você tem mais cinco itens. Não, bora ir para o outro. Ai. Qual que eu pego? Tem tantos. Ai, mas eu quero uma coisa que me represente. Demi, então. Sim, mas eu quero ver um que eu gostei. Esse eu gosto. Olha, esse bolo, ó. Eu gostei desse, mas... Mas eu acho que eu gostei... Desse! É lindo. Pergunta, Vivi, se pode. Vi, eu posso ter? Sorte que eu tô hoje. Posso ter? Pode. Minha favorita cor, gente. Só notando. Amarelo e claro, a minha nova... Não, 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 não. Esse daqui é o meu favorito. Eu gosto. Posso ter essa bola? Não. Pelo menos que eu acerto a regra, eu posso ganhar, então? Não. Você só pode ganhar o que tá dentro da regra. Foi seu sétimo. Não! Foi, por favor! Isso é minha bola! Esse é o seu sétimo item. Você tem direito de adivinhar mais três. Quer borracha? Posso ter. Mas posso ter. Não. Eu já sei o que é. Vi, ela só falta um. Posso ter isso? Não. Não. Olha que massa. É a caixa mesmo. Onde é, existe o chocolate. Gama. Posso ter? Pode. Ah, tá, Clô. Só mais um item, tá? Tá. Olha, que fofinha do Stitch. Olha. Vi, e esse eu posso? Esse pode. Sabia! Clô, então, você já tentou pegar dez itens. E você conseguiu acertar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, agora eu quero saber. Qual é a regra? Você sabe, Clô, qual é a regra? Tem que ter textura fofa. Bom, não exatamente, mas eu sei o que você quer dizer. Tem que ser mole. É. Contanto que não seja, tipo, sólida. Então? Então, acertou. Isso quer dizer que eu vou ganhar essas seis coisas? Agora é a vez da Vivi. Eu quero ver se ela vai acertar a minha regra, que vai estar aqui na tela. Vi, agora é com você. Você tem dez chances. Tá. Então, eu não tenho estratégia. Eu vou começar com qualquer item que eu queira. Até porque não tem como eu adivinhar de primeira, né? Aí eu vou ver se ela deixa lavar ou não. Gente, olha que massa. São aquelas meias... Geladas? Não, que vem, tipo, uma coisa dentro pra hidratar o pé. Sei, eu gosto. Ai, pode com essas meias? Pode. Pode? Não, né? Tá certo. Então, ai, eu tava querendo uma dessa. Muito útil. Ai, eu quero também. Pode? Pode. É sério? Pode. Gente, conhecendo a cor, eu achava que a regra ia ser com cor. Mas, aparentemente, não pode. A não ser que seja, tipo, um pode um a dois. Não, mas é muito difícil, né? Eita, que massa. O que é isso? Ai, mini sabonetes. Que lindo. O que é isso? Ai, eu tô colocando banho, é um salzinho. Mas eu não tô no banho de banheira. Eita. With body butter. Ah, eu quero. Ó, eu já vi. Ah. Tem outro. Ai, tem aqui, ó, fechado. Deixa eu tirar, deixa eu ver se eu gosto. Não? Pode ser que tenha outro sabor, melhor. Tem outro. Ó, tem outros aqui, ó. Gente, olha quanta coisa legal. Tá aparecendo a Better Body Works versão 5 dólares. Sempre, sempre. A Lush, sabe? Gummy. É, é. Tudo aberto, né? Gente, olha que lindo. Ai, que massa, gummy. Esses mini sabonetes de gummy. Ai, eu quero. Posso? Não. Blow bubbles, que lindo é isso. Eu quero ver. Posso? Sim, Pat. Posso? A gente não tá entendendo mais nada. Vamos ver. Eu posso esses três e eu não pude os Gummy's. Então, por que não tem que ser uma coisa boa? Ai, eu tava querendo um delineado azul. Posso? Pode. Hã? Muito. Tá lindos, né? É, é muito. Gente, eu vou levar esse caúti. É pra tirar o telhinho que tá na leg, tá? Posso? Não vai. Eu posso pegar mais quatro coisas. Não pode. Não pode? Aham. Ai, eu também acho que eu sei. Esse daqui, eu tava tendo uma ideia, só queria confirmar. Então agora, meus últimos dois itens. Não, três, né? Uhum. Os três. Pode ser coisa que eu creia. Não, vamos. Vocês são mais caras, né? Chloe, vem ver. Olha, é do Stitch. Gente, olha o Neon do Stitch, adorei. Tem de cachorro. Tem do Harry Potter. Eita, que massa. Era só assim no quarto. Que jojo. Colocaram o chicote no quarto. Gente, justo no copo, nem pra colocar debaixo da prateleira. Gente, eu pensei que era pegaria, mas é verdade. Gente, era só assim no quarto. A Rediva falou, sim, mas eu prefiro do cachorro, então. Eu tinha achado esse tão bonitinho. Mas tem mais aqui. Mas um pinho e um outro lilás. O que eu gosto disso? Rosa. Eu ia escolhendo. Posso? Pode. Não, gente. Colar pro cachorro, ó. E um óculos pra Sky. E um óculos pra ontem. Rediva. Olha, o colar. Isso ia ficar chique na Sky. De pérola. Eu sempre quis uma dessa. Não, eu quero essa. Eu quero essa. O que é isso? Ui. É uma lâmpada. Fica assim. Eu posso. Eu posso. Eu não posso. Eu não posso. Não posso ou não sou? Não pode. Não pode? Oxe. Então, não sei o que eu... Não sei a regra. Será que a Vivi vai descobrir a regra? Eu acho que ela não sabe não ainda. Sei sim. Sabe? É. Eu tenho direito a mais um item. Então vá. Mais. Só que pra mim, eu já peguei coisa que eu gosto. Ficinho. Então pra mim, agora é mais importante confirmar a regra do que pegar mais uma coisa. Posso não tocar o que é da Vivi? Eu posso. Pode. Posso? Posso? Ih, Clô. Acho que a Vivi não vai adivinhar a regra. É. Qual é a regra? Então, Vi, qual é a regra? Tá, gente. Esse último me confundiu muito. Porque, primeiramente, a Clône deixou pegar o Gummy, ela não deixou pegar os rolinhos. Então eu achava que coisas que vem em vários itens não podiam. Tá certo. Mas aí, depois eu achava que não podia coisa neon. Porque os Gummy Bears e o negócio de tirar pelinho era neon. E as esponjas de maquiagem também eram neon. Então, e aí? O que você acha? Mas aí, sorte era neon e elas deixaram. O que é que é? Seria... Ai, não sei. Seria algo que não pode levar coisa que tem coisa transparente? Não. Não. É, não pode ter roxo. Ah, não. Não é possível. Eu tava pensando nisso, mas eu pensei. É muito específico. Elas não fariam essa regra. E eu quero um copo lilás. Aquele copo não podia ser pra ficar assim. Entendeu? Eu tinha até pensado nisso, mas eu pensei. Ela ficou bem específica. Elas não iam fazer isso. Ela fez. Tá bom, gente. Doces e balas vermelhas. Será que isso cabe? Vamos ver. Não cabe. Não cabe, gente. Então, eu vou cobrar. Gente, eu posso lavar vários desses... É, é de serenho. Porque eu sei que cabe. A gente vai lavar uns oito. Sour Patch. Eu amo. Tem essa slime vermelha, mas pode ser que não tenha onde colocar. Gente, olha. Dá pra fazer bolha com isso. Tipo bolha de sabão. Gente, eu fiz algumas mudanças aqui pra caber certinho na minha lancheira. Mas, é... No final das contas, é mais ou menos isso que eu vou lavar. Esses chocolates. Esses dois pirulitos. Esses coisinhas que vem chiclete. Isso daqui, ó. Balagal. Que é tipo uma chupeta, né? Com pózinho azedo. E esses dois gamos diferentes. Peguei essas coisas daqui. Eu acho que vai ficar muito legal. Como vocês viram, essas são as bolhas que eu comprei. E agora vamos pôr na minha lancheira vermelha. Olha só, gente. Super combinando. Tá, então. É... Primeiro, a chupetinha. Vai aqui. E esses dois pirulitos. Eu amo esses pirulitos que são assim, que nem um batom. Porque eu fingi... Eu sempre fingi que tava passando batom. Agora era melhor. Gente, demorou um pouco, mas eu consegui achar uma maneira de caber tudo isso aqui. Esses dois devem ficar separados, mas tudo bem. Ai. Gente, aconteceu um acidente. A Chloe tava abrindo o negócio, aí a bala caiu por trás. Eu furado. E olha a sujeira que fez. Ela apertava por cima e saia por baixo, gente. E isso daqui, gente, só precisa do líquido, entendeu? E esse canudo pra fazer a bolha. Então, eu vou colocar o líquido aqui dentro. Vou colocar nesse pote, na verdade. E isso daqui eu encho de gums. É gosmento. Bem gosmento. Que cheirinho de morango, ela tá bom. Mas eu não acho que é bom. É uma delícia. Grossa a textura, parece slave. Olha. Gente, é tipo a consistência de catarro. É exatamente isso. Que comparação horrível. Não, mas é igual. É igual. Vou deixar o canadinho aqui, por enquanto. Até porque tem que fechar a mancheira. Não é não. Vamos ver. Os morangos são bem maiores. É? Eu acho melhor colocar aqui. Ai, eu quero provar. Agora eu quero um desse. Ai, gente, tá ficando tão lindo. Minha minha. Uma cheira secreta de doces. Se você fosse pra escola com uma dessa, ia acabar tudo em cinco minutos. Por quê? Todo mundo ia querer. Sim, porque todo mundo ia querer pedir, né? É quando você trouxe chiclete pra escola. Pode levar pra escola? Uhum. Que massa. Mas não sei se pode, né? É. Não, não pode. Você tem chiclete. Mas, gente, imagina se você trouxe pra escola. Todo mundo ia querer. É. Gente, esse carrinho é muito fofo. Gente, vou colocar os chicletes aqui. Esse chiclete tinha aqui em casa. Gente, só tava faltando esse. Minha louça era secreta de doces. Mostra, abre aí as duas. Dois, três e... Tcharam, gente. Olha que linda. As duas estão muito lindas. Tá, pode provar? Pode provar. Vocês vão provar uma da outra também, se vocês quiserem. Peraí, peraí, peraí. Pode abrir isso. Meu Deus, que massa. É um carro do Hot Wheel, cheio de carrinho dentro. Vamos fazer bolha? É. Então vamos lá. Ah, tá, gente. Se você vai misturando, fica mais gostoso. Olha. Catarro. Total, parece um slime. Eu acho que é como se fosse fazer bolha no slime. Vamos. Já? Três. Não, não, não. Peraí. Me avisa quando eu posso contar. Tá, pode. Três, dois, um... Três, dois, um... Meu Deus. Perdeu. Gente, o meu fez, mas aqui... Aí depois... Faz outra. Gente, a Clô, vai. Eita, a Clô também fez. Que massa. Pronto. É bom? Eu deixo chupeta. Eu deixo chupeta. 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 Ô, bebejinha. Ai, que massa, olha. É, caiu. Tcharam. Ô, perdi. Deixa bebejinha. Nossa, nem é bom. É ruim? É. O pão nem é azedo. Que decepção. É bom? É, o caso é salgado. Hum, é bom? Salgado. Não é salgado, é azedo. Azedo. Meu doce. Meu tipo de bola favorita é bola azeda. Gente, olha o carro. Vem um monte de carrinho dentro. Agora eu vou abrir o push pop. Por que batom? Oi? É verde? Ah, então não pode comer não. Ah, então não posso comer. É. Foi clickbait, gente. Não tinha nada verde na capa. Você tem que tirar a bola azul pra você poder comer. Ah. Poxa. Saiu? Ei, que sorte. Ela de primeira tirou o azul. Você provavelmente não gostou. Qual foi a bala favorita sua? Da Vivi, qual foi? A mais legal foi a da bolha, obviamente. Mas a mais gostosa pra mim é a de morango, a azedinha. A mais gostosa é a que... Clô, e a Clô gostou mais dessa daqui, que não participou da lancheira dela. Então valeu. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E lembra de botar qual lancheira que você mais gostou. Se você prefere o meu, comente o cachorro e o coração azul. E se você prefere o da Vivi, coloque um B de vizinho. E o coração vermelho. Obrigada por assistir e tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Não, e lembra de votar qual lancheira você mais gostou. Quem não sabe, a nossa coleção de camisas chegou. E essa daqui, ó, é a minha favorita. A gente vai estar aqui nos cards. Tem várias cores. Tem amarela, rosa, laranja, azul. Eu também amo essa daqui, ó. Agora só falta você escolher a sua. Fica aqui nos cards pra dar uma olhadinha no site. E, gente, quem comprar a camisa, tira uma foto e me marca no Instagram que eu vou repassar todas. Eu quero muito ver vocês usando as nossas camisas. Usando as nossas camisas. Se você gostou desse vídeo, clique em um desses dois vídeos aqui pra continuar assistindo o Mundo a Vivi.